Olhem para nós, seus irmãos que caminham sobre brasas nesta diferente terra que não pertence aos diferentes. Guerras, sangue, gritos, lágrimas, dor e fome. Meus filhos conhecem apenas essas palavras. Aqueles que estão acima de nós parecem não querer que nós nos livremos dessa escravidão contemporânea. Uma vez eu escutei a palavra amor, mas deve ter sido apenas um delírio da minha mente brincalhona. Ouvi dizer que conseguiram um pequeno barco para que as famílias pudessem fugir para o novo mundo. A esperança era grande, porém o barco era pequeno demais para todos nós. Como é possível que em um planeta tão plural exista um modo de pensar tão singular e excludente? Chegamos na sua terra e fomos confundidos com criminosos. Fomos chamados de ilegais, como se fôssemos mercadorias. Nos colocaram no banco dos réus e começaram a nos julgar sem nem nos deixar falar. Me disseram que eu era diferente e por isso iria pagar. Logo ficou fácil de entender a língua daquele povo anfitrião. Na sua lógica, se meu cabelo, minhas roupas e minha cultura são diferentes das suas, então eu sou inferior a você. Sempre nos colocam em níveis, cuja porta de acesso a um patamar mais elevado só se abre para aqueles que já estão mais acima. Até que por fim, nós permaneçamos esmagados, sustentando essa miserável estrutura. Se eu não me pareço com a imagem que você julgava como a ideal para mim, então talvez eu tenha nascido com algum defeito. Assim como os meus filhos, que certamente nunca poderão conviver com os seus. E nós, os diferentes, que sonhamos em voar mais alto? Bom, talvez esse sonho tenha que ficar para depois. Afinal, alguém como eu nunca poderia entrar no mesmo avião que alguém como Vossa Majestade. Não é assim que vocês gostam de ser tratados por gente como nós? Eu sinto que vocês têm medo, mas como pode se temer algo que nem se conhece? Às vezes, andando na rua, você nem me vê. E quando seu filho lhe pergunta Papai, quem era aquela pessoa diferente na rua? Você disse que não era ninguém. Ninguém. Acho que já estou quase esquecendo o meu nome, porque vocês só sabem me chamar de vagabundo e terrorista. Mas eu não esqueci quem eu sou. Sou preto, mas não sou bandido. Sou mulher e não sou seu brinquedo. Sou LGBT, mas não sou seu saco de pancadas. Sou pobre hoje, mas quero ter futuro amanhã. Sou migrante, mas sou ser humano. E por mais que doe em você, e doe em mim também, nós somos iguais. Mas eu não sou como você. Por sermos aparentemente diferentes, vocês veem motivo para nos matar. Por sermos aparentemente diferentes, eu apenas quero me aproximar. Vocês vivem colocando máscaras em todos nós. Mas quem dera fossem as máscaras de isolamento social para nos proteger. Não. São as máscaras que nos categorizam e nos dividem desde o momento em que nascemos. Máscaras penduradas pelas amarras do ódio e do preconceito. Máscaras que calam a boca daqueles que são diferentes. Máscaras que você me colocou e nunca se perguntou o porquê. Máscaras de ferro, de plástico, de tecido e de sangue. Máscaras que me impedem de respirar o mesmo ar que você. Se queremos um futuro diferente, temos que criá-lo agora. Precisamos de uma educação mais acolhedora, abrangente e sensível. Somente isso poderá mudar este cenário. O nosso canto é um pedido para uma vida mais digna. Entendam, queremos ser incluídos socialmente sem retirar o espaço que já pertence aos outros. Podemos sim aumentar esse espaço para que caibam mais pessoas. Afinal, sabemos que um barco pequeno não comporta a todos. Vocês defendem valores solidários, mas parece que a interpretação deles mudou e eles não se aplicam aos outros povos. Eu peço que voltem à base desses princípios e abram o seu coração. Talvez possamos aprender com as culturas uns dos outros. Talvez até os deuses que cultuamos não sejam tão diferentes assim. Conheçam nossa história. Nos observem com um olhar mais humano. E assim vocês serão capazes de nos compreender. Eu os imploro. Nos ajudem. Tchau. 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 Tchau.